No mês que vem, 78 jovens brasileiros vão conhecer de perto o trabalho dos deputados federais. Eles foram escolhidos para o projeto Parlamento Jovem. Entre os selecionados, há apenas um representante do interior do estado. O representante, Luciano, é o Matheus Curte, de 18 anos. Ele tem uma vida simples, vive na zona rural, na cidade de Cantagalo, na região serrana, mas tem sonhos e projetos que podem mudar a vida de muita gente. A reportagem que a gente vai acompanhar agora é do Vitor Siqueira e Alex Almeida. Ainda é madrugada quando a família de Matheus acorda no distrito de São Sebastião do Paraíba, zona rural de Cantagalo. A mãe vai para a cozinha fazer o café, enquanto o filho vai caindo doente, arruma a mala e o material escolar na mochila. Só de olhar o quarto de Matheus, dá para perceber pela quantidade de livros que o adolescente gosta de estudar. A rotina deste estudante do terceiro ano do ensino médio, que sonha em fazer medicina, ficou mais prazerosa. Ele é um dos sedes selecionados do estado para ir à Brasília participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Orgulho para os pais. Não tive nada disso, a infância da gente não foi fácil, né? E é um privilégio ele ter isso hoje, não passar as dificuldades que a gente já teve na vida, né? Sempre foi um menino maravilhoso, estudioso, nunca tive reclamação dele, assim, desde criança, nunca fui de ter reclamação dele. Mas a gente fica muito feliz, né? De ver ele conquistando os sonhos dele, né? E exemplo para a irmã. Eu quero participar de concurso com ele. Tá estudando pra isso? Tô. São quase 5 horas da manhã e o dia do Matheus está só começando. Depois que sai de casa, ele ainda caminha até o ponto de ônibus mais próximo. Matheus, quanto tempo de viagem até chegar à escola? São 1 hora e meia de viagem. Dá pra dormir um pouquinho? Dá pra cochilar um pouquinho, pelo menos. Então a gente vai acompanhar sua rotina, pode ser? Pode ser, vamos lá. O sol ainda não apareceu e Matheus espera o ônibus no escuro. Até chegar à escola, ainda tem muito chão pela frente. Amanhece e é hora de começar a estudar. Tarefa que ele cumpre sem enfrentar dificuldades. O olhar fica concentrado nas aulas e o lugar na primeira fila é dele. A diretora e os colegas de sala confirmam o bom desempenho de Matheus. Matheus é um menino muito inteligente, é um menino muito estudioso, é um menino muito simples, de uma simplicidade enorme e um carisma gigante aqui na escola. Então ele é um aluno muito carismático. O Matheus é o meu amigo desde criança. Ele sempre foi assim, inteligente, estudioso. Conheci o Matheus ano passado, ele sempre foi um bom aluno. É um exemplo? Um exemplo de aluno. Para participar do programa do Legislativo Federal, Matheus teve que criar um projeto de lei que foi selecionado pela Secretaria Estadual de Educação e depois é escolhido por uma comissão de assessores da Câmara dos Deputados. O meu projeto, ele incentiva a criação de centros de tratamento especializado no tratamento de gagueira e esclerose lateral amiotrófica. E algumas coisas a mais, porque ele é bem extenso esse projeto. Esclerose lateral amiotrófica, né? Todo mundo começa com ela, né? É uma doença que ela degenera os neurônios, causando aí uma atrofia muscular. Pode ser total ou parcial do corpo humano. Durante cinco dias, Matheus vai acompanhar a rotina de trabalho dos deputados federais em Brasília. 78 jovens de todo o país foram selecionados para participar do programa. Sete são do Rio de Janeiro e Matheus é o único que não estuda na capital. Matheus viaja no dia 22 de setembro. Todas as despesas serão pagas pela Câmara de Deputados. O difícil até lá será controlar a ansiedade. Pretendo conhecer todos o máximo possível, fazer bastante amigos, né? Até porque eu vou chegar num momento especial, 10 anos da PJB e 190 anos do Parlamento Brasileiro. Então é um momento bem especial e pretendo fazer e aproveitar o máximo possível. Bacana, né? O Matheus concorreu com outros 114 estudantes do Rio. Os estudantes selecionados vão tomar posse e atuar como deputados jovens. Os estudantes selecionados vão tomar posse e atuar como deputados jovens.